Aplausos 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 Independente de quantas horas a gente jogar hoje, não é dificil de jogar igual Aplausos Aplausos Heraldo de quando Esquerda Desculpa! O grande padre! Eu acho que ele vai pro barranco, velho. Search! Vou tentar fazer emboscada aqui, mas acho que ele vai pro barranco. Tá, ataca aqui. Só vai morrer guarnição, então não tem problema. Um novo face do caos. Você vai morrer. Clã Sarnento. Vem até aqui. Machucado mesmo, danada. Parece que eu tô... Com problema pra repor... As unidades, mas que não seja de Nurgle, aí é foda. Achei que o negócio tava afetando só os inimigos. Enfim. Vou colocar uma coisa de reposição aqui, velho. Tipo aqui. A de Nurgle. A de Nurgle. A de Nurgle. Eu vou ganhar uma habilidade ali, velho. Uma poderosa máquina demoníaca blindada com bronze e levada a batalha por rotas metálicas. O que acontece aqui? O que que eu ganho... Ixi, não vai dar pra ver aqui. Nada pra salvar até os heróis, velho. A de Nurgle. Hum... Vamos tentar melhorar o barranco ali. Embora acho que não vai dar tempo. É que a guardação tá 15 agora. Tão bem difícil deles querem atacar aqui. A de Nurgle. E aqui agora também no espaço que sobrou. Meu controle for 50 ou mais, 100 de renda. Daí posição de baixo. Qual a opção de Lanash? Hum... Não é uma boa. Já que a ordem pública tá subindo de qualquer jeito. Só vamos. Tá, já brinquei uma vez de campeão de corner. Será que agora preciso fazer um set indivisível? Fifres afiados. Armadura de leve. Retaliação de dano corpo a corpo. Essência global... Esse aqui não dá ataque corpo a corpo. Esse aqui dá. Vou pegar esse aqui. Asas. Asas desgastadas. Braço. Espinho de braço. Esse daqui. Pernas. Pernas com troféu. Calda. Rabo espinhoso. Cajado da ceifa. Como é que é esse aqui? Estranho. É, eu fiquei azul, mas é indivisível. Escuro da perdição. Eu achei escuro muito pequeno pra ele, velho. Achei que seria escuro muito maior, velho. O que eu estou fazendo aqui? Um. 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 Se eu conseguir, maravilha, mas 40% é foda. Ele prefiro subir em marcha mesmo detectando meu exército. Curioso. Por que um Demon Prince precisaria de um escudo? Fashion Week. Não precisa de explicação, é um videogame. Não precisa de explicação. Estamos em 87 facções. Laura e Lorne decidiram avançar de novo, mas os caras não desistem. Pensa numa galera chata e insistente. Uma sede saciada. Em algum lugar inimaginável, Islanesh saboreia o êxtase da satisfação. Depois, enquanto o Príncipe Perfeito dorme em seus apolentes proibidos, a doçura vivante de sonhos dele toca a cada servo fiel. Saciados, eles não precisam de mais nada por hora. Ganhamos uma audição reduzida para as unidades de Islanesh, com o equipamento de menos 30% para as unidades de Islanesh. Que bom. Defino um alvo de coordenação de guerra para uma facção aliada. Tá. Esse cara não vai alcançar minha cidade agora, essa aqui de baixo. Ele tá com peste, então eu vou ficar atrapalhando ele. E vou lá defender o Barranco Negro. O pior é que provavelmente vai cair a cidade aqui, velho. Como que se chegar lá? E defender contra elfo, embora eles tenham pouca arqueza até. Acho que vou ter que deixar um outro carinha aqui, velho. Deixa eu ver aqui, qual mais que a gente tem. Tem que mandar um Friboi. Eu ia pegar um Aralta Zlanesh agora, mas Aralta Zlanesh é 1500. Mas Aralta Zlanesh é 1500. Caramba, cara, cara, hein, velho. Pega o quadro da região. Pega o quadro da região. Não, ué. Hum, tão complicou. Tribes, eu posso. Onde vocês estão indo atacar, amiguinhos? Maremburgo? Eu nem cliquei pra vocês verem aqui, só pra... Escolher o alvo. Ataca Gorr, só que é mais fácil, velho. Só pra fazer a missão, velho. Só pra fazer a missão, velho. Ataca Gorr. Esse mundo vai cair. Ele não apresenta nenhum desafio. Um momento curioso. Vamos ver se eu pego esse cara aqui na emboscada. Tá difícil, tá difícil. Acho que eu vou tentar pedir dinheiro pra um aliado aqui, vem se eu consigo. Pra recrutar esse senhor Zlanesh aí, velho. Entra então. Você está apresenta uma bebida? Uma batalha? Ou duas? É, eles não vão querer me dar, não, velho. Mas eu posso oferecer pro outro tratado, né? Pra alguém. Maremburgo... Sinistro. É... Você só é um aliado defensivo. Mas eu quero ensinar ainda. Tira meu fotograma no jogo. Entra então. É... Não tem da onde tirar os 500 que eu preciso. Não tem da onde tirar os 500 que eu preciso. Não tem da onde tirar os 500 que eu preciso. Só se eu tirar aqui de melhorar o Barranco Negro, já que eu estou ali agora. Eu vou dominar-te! Melchior. Não tem da onde tirar os 500 que eu preciso. Agora, mandar o nome seguinte. Free boy. Ok. Free boy. Por algum motivo. É carne de qualidades do Zlanesh. Na verdade eu peguei o certo. Esse aqui eu já mandei. Esse aqui eu não vou colocar porque é coisa de 18 mais. Ahn... Pronto. É... O Constantino quer passear. Ele veio aqui para passear. É isso que ele veio fazer, gente. Ele veio aqui. Ele veio por baixo. Veio aqui. Deu a volta. E está fazendo uma volta olímpica. Não ir para nada. Brincadeira, né bicho? Opa! Pegadinha! Você caiu na pegadinha! Pegadinha do Yuri! Mais uma pegadinha aqui. É... Feita com sucesso, velho. Respeita a pegadinha, velho. O negócio salva tão rápido, velho. Que eu clico em salvar e olho para cima e já salvou. Tá. Esses aqui escolheram fugir. Aparentemente também não. Tem o retângulo branco... Atrás deles. Então, show de bola. A pessoa vai pegar o general deles. Óbvio. Na verdade a gente nem precisa. O meu herói pega. Tzé, tzé. Tzé, tzé é bravo, velho. Tá lotado de arqueiro aqui, velho. É que são os coçares lá que tem a pistola, né? Que a gente viu no Acrola ali. Que que é isso aqui? É... Cavalaria básica deles. Vamos montar nessa cavalaria aí. Os coçares... A cachorralha também. Vamos de cada lado. Galera de Slanesh aqui. Vão nascerão... Tá, os horrores. Vamos ficar aqui para atirar no coleguinha. Vocês podem ficar aqui na frente... Salteadores aqui. Aqui. Aqui... Um Nurgling aqui. Um Nurgling aqui... Belezinha, belezinha, belezinha Todo mundo pronto, todo mundo feliz Então começa Então você vai ir pra cá, você vai ir pra cá Você vai ir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá, pra cá Pode tirar em qualquer um aí Se joga aqui no meio Meu herói vai vir pra cá Vem pra cá E as moscas Pode se jogar aqui também Let's go Foi nesse momento que você sabia que havia comitido um erro Toma o drift do Brian Na cara, esse avião Sua anotaque Não No mundo Minha divinidade Nós mudamos um meio Tô mudando um pouco de assunto, sabe se dá pra usar leite solo se for fechado e ativado? Tá. Tranquilo. Olha o design que funciona. Quero ver o Brian lutando aqui. Mano, é muito bom essa zerinha. Não rebote! Seekers! Não meia isso! Flanth Flash! Flanth Flash! Flanth Flash! Flanth Flash! Encontrando Flanth Flash! Encontrando Flanth Flash! Flanth Flash! Flanth Flash! Flanth Flash! Flanth Flash! Flanth Flash! No. eproble! A dor e a voz a escravar! Mãe o príncipe! Flanth Flash! Flanth Flash! Fúrias pegar esse cara aqui da frente. Tem muita gente pra seguir aqui, velho. Tem muita gente pra seguir aqui, velho. Maroners, Afslanesh! 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 Eu vou conquistar! Sem dúvidas! Afslanesh! 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 A gente está quase acelerando agora que eu já mandei perseguir todo mundo, fica com muita gente dispersada. 3, tem 5, dá para matar um pouco mais ainda. 2 já era. Vamos pegar aqui ofrenda pela glória indivisiva. E aí Kostati, os caras te atacando pra caramba e você não faz nada. Só vem atrás de mim, maldito. E Laura e Lorne, para variar o que ela fez, chegou e foi embora. Tem uma coisa muito errada aqui, os caras devem estar muito entediados. Só pode ir. Chicote do Desespero. Os fios desses chicotes são feitos de almas ávidas por libertação. Quando a sorte estala, a torrente espiritual se insurge. Atacando com selvageria, tudo está por perto. Fanático Nurglano. Bubões, ranho, sangue e tripa. Bolhas, melecas, pulso e lepra. Urticária, febre e purulência. Reze para avô com deferência. Em inglês rima melhor, mas enfim, deu uma boa tradução. Subiu de nível em província com baixa corrupção de Nurgl. Orçamento para seduzir unidades menos 15% para exércitos inimigos a serviço de deslanete na região local. Espera aqui. Orçamento para seduzir unidades menos 15% para unidades inimigas a serviço de deslanete. Mas se eu vou diminuir o custo para seduzir para o inimigo, eu não estou ajudando ele? Eu fiquei confuso agora. Eu deveria ter que apalhar ser um fanático de Nurglano, né? Não ajudar. Mas tá bom. Corrupção de Nurglano mais dois. Foque em atacar. Seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Confuso vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da ordem de liderança mais 20% ao atacar e liderança mais 3% ao atacar. Tá. Derrote a batalha seguinte senhor. Ser Gov. Ok. Dimensão emitida. Derrote seu exército de Kislev e catar outro império. Tá bom. Eu não queria deixar esse cara passar e ir embora aqui não, mano. Então mesmo que eu fique no caminho dele aqui em marcha, eu vou ficar no caminho dele. Ou ele vai pra lá ou ele volta e cai na pegadinha. Ele tem essas duas opções. Morrer ele na frente ou morrer aqui atrás. E aí é com ele. Aí é com ele. Olha, dá pra liberar carroagem de triturador, hein. Aí é bom. E eu libero os guerreiros de corno de alabarda e de duas armas também. Maravilhoso. Minha Jawื่ól Willed é o fendio esquerdo. Dêmon Prince. Dêmon Prince. E aqui coloca... Pele Grossa. Apesar das flechas cravadas no peito, esse serviçal de corne avance sem hesitar no campo de guerra, pois as feridas apenas aciam sua ira ardente. Supremo Champion. Nice. O que eu ganhei aqui? Semblante bestial. É, esse chifre aqui é mais bonito, hein? Grevas unguladas... É bizarro não ter liberado uma arma de corne ainda. Vamos voltar a ser full passaralho por um tempo, se der para fazer. Não tem a perna de galinha, aí é foda, né? Está apontando a perna de galinha para virar passaralho. A perna tem aquele cajado, né? O cajado da safe aqui que é muito bom. A perna tem aquele cajado. Ok, ok, ok. Quem está capaz de heróis? Vou aumentar o porto aqui, velho. Porque a renda sobe de 100 para 200. Não é muito, mas é honesto. Vamos lá, vamos ver se essas pegadinhas vai dar certo, hein? Pô, Scarbrand. Na moral, mano, sai daqui, velho. Está me atrapalhando, cara. O cara pegou a cidade que eu ia pegar ali da província, velho. Na verdade, não pegou ainda. Está em ruína, mas tem que ir lá pegar logo. Caralho, maluco chato, velho. Olha, pegadinha, pegadinha. Você caiu na pegadinha! Ah, não, eu sou de sua vez. Isso aí é foda. Mas ainda assim eu vou para cima, não estou nem aí. Vamos lá, Kostatin. A parte boa é que a gente conseguiu machucar bastante as herdezes com peste e tudo o que a gente estava jogando em cima deles aí, né? Então temos que aproveitar este momento para arregaçar tudo e todos. E para variar, é muito projeto, né? Por pouco não dá para colocar os cachorros atrás deles ali, velho. Fica aqui vocês então, as furias aqui. Aí vocês infantaria aqui. Vou zoom aqui no meio. Estão bonitinhos os guerreiros de corner, a armadurinha deles. Estão bonitinhos. Coisinha linda, linda! Lindinhos! Vejo a hora de ter os guerreiros de caos de Nergo, né, velho? Estão usando as suas fuices. Beleza, vocês que avançam. Vem para cá. 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 Busque a terkeeper de Nergo... Fata para cá... Vem para cá... Vem para cá. Vem para cá. Mesmos que... Poiar meus estrelos mais. Gramei para cá, Perda Server. Eu tenho que derrubar Ele ainda vai mandar o urso bem no zoom Falando que essa máquina está bem desgraçada O X-Levy é inabalável, mesmo morrendo por todo mundo É foda de fazer os caras correm Mas estamos fatiando por todo mundo Ele tem que ser Esses sulistas fracos Todo respeito a galera do sul do Brasil Vem pra cá vocês, vem pra cá vocês Ganhamos aqui o chifre de corno Maravilha Vamos jogar aqui Não 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 Beleza Vem pra cá Vem pra cá O ataque Solo Fecha Conquist Cl IG Há dois 3 Sabe aquele de 32 Vamos ver qual é o atributo para derrotar o Coast Out Primeiro se eu derrotei em campanha Armadas dos deus escondidos Pega, Toto, pega Pega, Toto, pega Proteção de Ursun... Caralho, mano! Infinito! Então tá, né? Abaixo de 500, oi céu. Mas regenera pra caralho, meu amigo! Na moral. Tava em 800, aí desceu pra 600, agora tá 1200. Segura a regeneração, aí, amigo. Acho que tem tanto a trocola pra cima dele que ele não consegue correr pra tomar dano. Pelo visto ainda tem isso. Era exatamente isso. 500, foi. É o que a gente pra pegar pra Khorne, né? Como falei, as batalhas de cada senhor de exército vai ser do deus que eles são. Então, glória a Khorne. Você convida a sua destruição. Ainda que o meu poder é incompreensível, eu ainda preciso de meninos como você. Você vem com uma proposta muito interessante nas minhas mesas. Confesso que para uma besta sem racionalidade, você realmente sabe negociar. É lógico que eu vou aceitar. Vamos ser o melhor amigo. Ainda mais que você está no meio do Império, então você pode ser muito meu amigo. E meus amiguinhos Norskan estão indo para cima de Marimburgo também. Aislin foram destruídos. A ortodoxia domina. A grande ortodoxia conseguiu angariar mais seguidores. Por hora a corte gelida tem de reconhecer a supremacia da grande ortodoxia. Mas tudo pode mudar no futuro. Derrotou o Kostai no team. A obsessão que o patriarca Crislevita tem com dogmas e controle o levou a ruína em batalha. Mas ele foi profundamente subjugado pela força adversária. Ah, ironia. De liderança mais seis em território próprio para o exército. Bandeira da chama eterna. Essa bandeira é arte com fogo e insaciável. Amanhã seus portadores com formas flamejantes e olhos fulgurantes. Ex-Fanatico Norgann ele já leu. Isso. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Sei lá, conselheiro. Quem é o homem? Precisamos visitar cada reino e roubar a alma de um príncipe demônio. Só depois que podemos nos enfrentar pela Korra. Pois são essas almas uma de cada um dos grandes poderes unidas que iluminarão o caminho oculto até a forja. Tá. E como é que eu visito? Vamos colocar... Reposição aqui já pro zoom, né, velho? Porque a gente viu que o negócio tá... Tá difícil. Termina de matar o exército do Coastal. Tinha ali. Seria engraçado deixar ele andando moribundo aqui, mas é mais legal matar ele. Dano de fogo. Ahn... Coloca pra um guerreiro do caos. Não há fim para o nosso, Kai. Adestrador de sabujos de carne. Esse discípulo de Khorne traje uma carapaça robusta para se proteger de inimigos e de si mesmo em momentos de frenesi. Isso é uma batalha com uma unidade de sabujos de carne. Inclusive também tem menos 20% de possibilidade de sabujos de carne. Tá bom. Espada de anti-heróis. Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada do corpo sangrento de um campeão moribundo. É difícil, é difícil, é difícil. Meu sonho é ter a sala igual o do Alonzoca. Mano, tudo painel de bloqueação externa. Maravilhoso. Fornalha amaldiçoada e terminada do corpo sangrento do campeão moribundo. Taque por 4, mais 5, com a possibilidade de ataque de magia, habilidade de espadas de anti-heróis. Tá. Tá, então vou deixar o zoom aqui. Cara, eu... Que oportunidade, rapaz. Dá pra você ficar na cidade. Eu vou descer o Yuri aqui porque eu preciso pegar essa cidade. Se o Scarbrand pegar essa cidade, eu vou aproximar dele. Se você tocar nessa cidade, Scarbrand, a gente vai sair no soco aqui. Eu não tô brincando não, cara. Eu sou louco, hein. Você não venha fazer loucura acima de mim. Modo Junin, vamos melhorar esse daqui pra ganhar mais linda. E o cemitério de Dracarys também pra ganhar mais guarnição. Exatamente, velho. Então, eu não sei, né? Eu acho que sim. Parece uma corrida do vórtice, mas não é uma corrida do vórtice. Eu tô meio confuso nesse quesito. Porque não apareceu uma missão de busca pra pegar a alma, né? Deixa eu ver as missões aqui. Ah, é. Então é isso. Tem que esperar aparecer uns portais. Olha aí, porque eu já tinha visto os vídeos da... O Total War dos Portais do Caos lá. Então tem que esperar aparecer um portal. Pode crer. De qualquer jeito, provavelmente eu vou acabar brigando com o Scarbrand aqui, velho. Porque ele vai me atrapalhar. Eu tô sentindo que ele quer atrapalhar, velho. Não. Isso aí. Bom menino. Bom menino. Tourinho bonzinho. Ganhou... Dois tapinhas na cabeça. Tourinho bonzinho esse aí, velho. dois tapinhas na cabeça. Bom garoto, bom menino. Deixa eu acender a luz aqui. Mas ele evolui, Zoom Eu só não sei como ainda, mas ele evolui Beleza, cidadela proibida Mil pra colonizar, eu tô com medo de eu colonizar E o cara me atacar depois Calma Se eu colonizar e me atacar depois vai ser muito filho da putagem Mas com certeza é um cenário possível Legião do caos Vamos colonizar aqui em nome de Tzint É legal que ele mostra pra você na província O que você já tem, então aqui eu falei que ia fazer pra Tzint Show de bola, missão feita E aqui a gente coloca Renda gerada por construções Crescimento seria bom pra desenvolver a cidade rápido Mas eu vou aumentar a renda primeiro Agora some daqui Deixa eu ver se os caras estão recrutando alguma coisa aqui Provavelmente estão Vida de inverno Olha só quem tá aqui Olha só quem tá aqui Cracadraca, amiguinhos Lembra de Cracadraca? Olha o tamanho da montanha de Cracadraca Se for essa daqui Meu amigo Eu não cheguei aqui ainda Esse cara tá bem de vida Não, não, mano Olha o Zé, eu finichei o saco aqui Slaughter Marcha para Cracadraca Fazer a famosa pegadinha aqui Vamos ver se eles vão cair Eat and hide Pior que eu acho que eles vão pro barranco ali Barranco tá muito desprotegido Complicado, complicado Depravity reigns Depravity reigns Eu entro com o negócio do Lanash lá, né Por sete turnos Vamos aproveitar então Maravilhoso É muita frente exército pra lutar Pra pouco dinheiro Uma renda de 3 mil Confederação Recrutar um herói tentador Eu não tenho como fazer isso, eu acho Ora, ora, eu tenho Só que eu não tenho dinheiro Então, vamos passar o turno Não, vamos passar o turno Vamos passar o turno Vamos passar o turno Vamos passar o turno Só para lá O maldito desgraçado Desgraçado Será uma experiência agonizante Que demonstrará a lealdade eterna De seu servo Bom, você é um carinha de Nurgle, né Então, naturalmente Eu gostaria que você pegasse mais velocidade Marcar de Morcar Dizem que quase esquecido O símbolo do primeiro escolhido eterno Concede um poder fora do normal A quem o tem na pele Construtor Já li Isso é mentira Uma trucultura de 3 províncias Tá Então, vamos Ué, pera Tem que ir em marcha Agora você Vem pra cá Tosta Cortesã De o poder de Deus Eu vou sempre pra cá Que eu vou precisar que você Atrapalhe a vida dos caras ali Será que você aceita ser meu vassalo Não Eu estou olhando para isso Preparado para ser arrependido A sessão Não Não O acusamento de Slash é bom, hein Vai atuação do level 3 Só que a torre de Crack precisa de guarnição urgentemente É a linha diferente que a gente tem Pleasure Sem consciência Heraldo do Príncipe Hummm Conhece essa peste Tira a velocidade dos caras Já que são elfos Se a gente tira a velocidade dos elfos Vai ser muito bom Yuri Eu ia mandar você Pra atacar aqui A pira de inverno Mas agora eu já não sei se a gente consegue Mas acho melhor você vir pra cá Até que a gente consiga bater naqueles elfos Tá na hora de mudar Vamos tentar fazer aqui Fashion Week e deslanet agora Não fiz deslanet ainda Corpo caótico Asas devastadas Braço eu não tenho Tenho um braço passiforme Ah, normal, tem um milhão de missões Nessas campanhas Ah, mais coloção deslanet, então vamos usar mais coloção Mas que não Tá linda, Mona Acho que quando eu postar Essa campanha no YouTube Eu vou postar junto com o prólogo Vai ser a mesma playlist, tá ligado? Vou colocar o prólogo, vai ser toda a campanha É a mesma coisa, a história Nada mais justo Essa é a imitabilidade Não é isso Ela tá indo exatamente O banco negro Dádiva de X-Int Como parte dos planos do Feiticeiro Supremo Ele deu a você um príncipe do conhecimento e da magia O dom do teletransporte Desbloqueia a atitude de teletransporte para todos os desertos Que? Que? Como? Oi? Como funciona isso? Dádiva do teleporte? Uma dádiva dos ninjas A de Korn tá aqui A de Nurgle tá aqui Cadê a de X-Zent? Aí fudeu Subterrante, será? Não, é teleporte mesmo Teletransportes pelo mundo Vencendo terrenos intransporíveis Com a oportunidade de atacar exércitos Inibidos desavisados Interessante, interessante Eu vou ter que entrar em marcha Para ajudar a defender O próximo passo Que bom é que ele pegou a peste E tá vindo um outro exército de X-Level Aí é foda Eu não tenho um segundo de paz Só queria terminar de bater na facção de Norse Queria dizer eles montarem um full stack Mas já tá perto Aí é complicado Eu vou ter que descer ali e fazer umas pilhagens Pra botar medo na galera É isso Como é que tá aqui a parada? Deixa eu ver Lança da morte Acho que é só passar o turno E torcer para que ela continue seguindo ali Para a direção do Zoom E que esse aqui continue vindo para cá Sem revelar uma emboscada Porque é muito exército vindo de uma vez só Tô até pensando em fazer paz com esse cara aqui É bem sincero Porque Mano Muita guerra Cara Deus Como é que eu vou sair disso? Eu queria voltar a Mocota Já pra pegar o guerreiro do caos ali Da primeira cidade Mas como? Não consigo andar Não consigo andar Não consigo andar Pois é, essa aqui é a campanha recomendada, velho. Responda nos comentários no YouTube enquanto eu passo o turno aqui, tá foda, velho. O próximo Jair no lendário? Com certeza. Com certeza. O dulcíssimo sofrimento. Seus demônios não vão à luta, pois passam cada momento despertos entrelaçados, acariciando a pele de seus irmãos e arfando gemidos inenarráveis. Que é o do Jair, eu sou mãe lá, o LIE! Conforme a horda de carne se acalma com espasmos de satisfação, surge uma visão de terror cativante do meio dos membros entrelaçados. Slanesh enviou um emissário. Real de Janeiro recrutou uma tentadora. E sem querer eu fiz outra missão agora. Boa. Muito bom. Vamos tentar chamar a atenção aqui do rapazinho. 70% aqui, velho. Não é muito, mas... Espera, eu posso. Infecto! 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 Tuan werden czystur Michael Empresa de Equipe Que Serenor de Aersein Aqui dá glória pra corny? Taaa... Certa tu então né. É isso ai. Parece que dá o quê? É querer o crescimento. O crescimento seria muito bom, mas vamos pegar a renda mesmo. Porque minha renda ta baississima, velho. Slaaneshi Herald É por causa que eu me mandarei Você está na presença de poder inimaginável, Neo E você é uma facção de Kornby? Tem parada errada aí, meu irmão Sinto te dizer, mas tem parada errada aí Olha lá o meu clone aqui do prólogo Meu clone, mano É exatamente esse cara Copião, fajuto Ah, não, o cara dos raízes, velho Na moral, velho Ai, que meu Deus É o da floresta Caralho, os cara fez parte de agressão comigo e foram destruídos, velho Aí, é triste Pega com a cabeça aqui Isso aqui é a seguinte região, Leblia Leblia Aqui é a Leblia Aqui é a Leblia Lampus Eles... ... rotam... ...demônio ...princo ...magotes Caraca, o herói de Nurgle Você não acerta nada, um fagulho, mano Você acertou uma Desde que eu comecei a fazer isso, velho Você acertou uma Desde que eu comecei a fazer isso, velho Da moralzinha Dá uma moralzinha mesmo Não arruinem a cruzada Agora, fodeu, né, velho Agora, fodeu, né, velho Fodeu com F maiúsculo Fodeu com F maiúsculo Faleu com F maiúsculo Faleu com F maiúsculo Ele vai querer atacar ali o altar da seifa rubra Ou vai pular de volta pra cá Não é possível O Princes Herald Hum, na porrada a gente briga com eles tranquilamente, velho Então, o que eu vou fazer É ficar aqui Em busca da Puta, meu herói não alcança aqui agora, velho Agora Ter o herói na guarda de sangue é muito bom Ah, o teleporte nem se chegava lá hein. Nem tentei. Nossa, eu gasto por dois elementos de magia pra fazer isso. Mas de qualquer jeito se eu fosse pra lá teleportar, ele ia teleportar de um outro pra cá, ia ficar uma perseguição aí. Foda-se que esse cara vai me atacar já já também, eu não tenho guarda só aqui em cima. Ai, que inferno. Deixa eu ver quantas cidades esse cara tem velho, cadê? Essa facção existe aqui? Povo Ungol, tem dois povoados. Eu acho que vou pra cima deles aqui pilhando tudo e tacando até a mãe em cima deles velho. É, a campanha do Caos tá caótica, a única diferença que a gente tem em cidade. Né Archeon? Cara, olha isso aqui mano. Nós iremos continuar. E se você não mostra que a gata tá melhor eu não sei o que mostra velho. Os cara fez um saque do meu lado e botou um exército do lado pra ir buscar. Caramba parceiro, sinistro. Tá, o trote quer ser meu amiguinho gente, o trote... Também tá em guerra com todo mundo, ó. Hum... Não, mas aí a rata é rebaixar demais né. Tudo tem limite nessa vida. Agora a questão é quando que ele vai atacar. Mas vamos mandar outro exército pra lá agora. O cômodo vermelho. Surge uma fenda reluzente e nela é possível ver um piso em zig-zag delimitado por cortinas carmesins. O cômodo está vazio. Exceto por quatro pedestais brancos feitos de ossos, cada um com um ícone Eldrick. Os deuses do escuro desejam saber a posição de sua lealdade. Hum... Cálice dos Urrus, eu ganhei relação com os Cornitas. Cálice aqui do Ampulo da Agonia. Slanesh... Aqui Tizente e aqui Nurgle. Bom, no momento eu tô com a aparência de Slanesh né, então nada mais justo que eu escolher Slanesh. Então Ampulo da Agonia. Tá, boa parte que eu revelei em buscar o do cara ali, então eu posso atacar ele sem surpresas. Vou teleportar aqui... Pra cá. Pai! Acho que eu ainda tô na hora aqui do negócio. Na hora acirrada, baixas e moderadas. Tá tudo bem, o importante pra mim é morrer todo mundo, Davis. A morte é o chão do caos. A morte é a chance de uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Vida mais 3%. Habilidade de amuleto de Opala. Heraldo do Príncipe. Nossa, que delícia, cara. A roubo jubilante. Quem estiver próximo do arcanista sentirá um frenesi de euforia. E se esquecerá completamente da dor e da possibilidade de derrota. O único desejo será arrebatar os inimigos pela graça da Slaanesh. Você deve ser revelado de Slaanesh. Tudo que as vítimas desse Senhor Demônio conseguem ver são lampejos rápidos de uma silhueta ágil e lâminas muito afiadas. Mas a essa altura já é tarde demais. E os Zuntos é um aspecto de level. E os Zuntos é um aspecto de level. Vamos colocar pra ele... Presença inspiradora. Pra galera ganhar a experiência. Mais poder, mais morto. Mais morto. Mais morto. Mais morto. Agora aqui essa bagunça que está aqui, gente. É o inimigo do inimigo. Pela. Precisa. Pela. Pela. Eu, então, o seu poder. É o seu poder. É o seu poder. É o seu poder. É uma batalha um tanto quanto complicada. Mas eu poderia ter atacado o outro também. Esperado esse reforço que... Esse... Depois chegar aqui, né. Mas um batalha um exército maior primeiro. Tá de boa. Vamos lá. Ok. Vamos ver o que a gente faz aqui. Os reforços vão vir atrás da gente. Mas é reforço pequeno. Bom, naturalmente... Tem que aproveitar... Que minhas tropas voam, né. Pra já pegar essa galera que está aqui. Nem sei como é que eu posiciono a tropa ali, mano. Vocês aqui. Yuri. Fica aqui que você vai pegar o... General inimigo que está ali no meio. Vocês aqui. Grupo 3. As moscas de Nurgle podem ficar aqui também. E os horrores... Que fazem esse barulho maravilhoso. Fica aqui. As moscas de Nurgle podem ficar aqui também. E os horrores... Que fazem esse barulho maravilhoso. Que estão moscando. O moscas de Nurgle pode pegar os coçares. Vocês vêm pra cá. Yuri vai pegar... A maga de gelo que está ali. Horrores, vêm pra cá. Vou atirar projétil no amiguinho. O que eu tenho aqui? Fantasmagoria. É em área. Mas eu estou muito longe pra ousar ainda. Tá, vamos prender todo mundo no lugar aqui agora. Se der. O cavaleiro vai entrar no meio também, hein. Toma. Fica frio aí. Caralho, velho. Foda, velho. Foda. Nunca tinha visto essa magia não, velho. Muito foda. Invocando uns demônios na... ... prisão pra assustar os caras, velho. Temos também aqui... ... fluxo de corrupção pra dar veneno. É hora de jogar um... ... coronavírus. Então toma aí, ó. Variante Omicron. Toma. Delícia. Desculpa. Vamos buffar essa galera que tá brigando aqui. Deixa que ver. Buffa pra corne. Gente, maceta geral. Que Jaquens. Eita bem. Gar走吧 som. Desiste não, velho. Vai atrás da Maga aqui, velho. Corre não, filho. Vem cá. Reforços da superfície. Sangue só quando liberarem a DLC de sangue. Mesmo esquema do segundo jogo, quem comprou no primeiro já vai ganhar. Isso aqui é para tirar a velocidade, vamos tirar desses caras aqui, vamos fugir. Esses bichos de Slanet fazem um barulho do caralho na verdade, meu amigo. Literalmente um barulho do caralho, se você parar para pensar. Pega essas galera aí. Vem cá! Vem cá! Todo mundo devidamente perseguindo aqui desse lado. Vai pegar aqueles poçares ali de lança. Guiados por medo! Lá, eu vou sair! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O Príncipe! Meu próximo objetivo! Eu só acho que a gente devia melhorar essa animação de aterrissagem, fazer uma coisa mais épica, sei lá, pouso de super-herói, dar uma shockwave quando pousa, eu acho muito graciosa a pousagem, para ser um monstro, entendeu? Eu acho que a gente tem um monstro, eu não sei se você tem um monstro. Cara, sei lá, você é um cara super forte, você vai pousar na batalha, você vai chegando num burro no chão, sei lá. Aquele ali já era, pode voltar pra cá. Tem 32 ainda, vamos ajudar a pegar aqueles ali. Vamos jogar as ilusões lá. Mangekyou Sharingan Consume isso! Consume isso! Ao final da atar iam! Atire-me! Atire-me aqui! 5-2-3 Maxi Apenas o inimigo! Espolios para o deus do espólio. Espolios para o deus do espólio. Nós não conseguimos perder o suficiente! Uma vez que o deus do espólio. Quatro espólios. Estamos voando né, eu espero que seja mais rápido do que o Golden Warhammer 2 para chegar o sangue no jogo. Beleza, matamos geral. Eu acho. Tchau, tchau.